Um agente de segurança desarmado morreu em um ataque diante da propriedade de um muçulmano. A nova onda de confrontos eleva para quatro o número de mortos deste domingo. A escalada da violência contra os muçulmanos é obra dos partidários do grupo extremista Buddhist Force. As embaixadas ocidentais em Colombo recomendaram a seus cidadãos de férias nesta região que não saiam às ruas. Na periferia de Alutkama, os habitantes contaram que entre 50 e 60 homens armados com facas e coquetéis Molotov atearam fogo a nove casas e 26 lojas. O Sri Lanka, que conta com 10% de muçulmanos, registrou vários ataques de caráter religioso nos últimos meses. Os grupos nacionalistas budistas acusam as minorias religiosas de exercer influência política e econômica na ilha.